Nos 13 campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, são mais de 3 mil vagas abertas para 107 cursos de graduação, licenciaturas, bacharelados e tecnologias. No campus de Pato Branco, são 253 vagas em 9 cursos, agronomia, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, licenciatura em letras, português e inglês, química, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em manutenção industrial. Bacharelados e licenciaturas ofertam 31 vagas por curso e os de tecnologia 18 vagas por curso. As inscrições para o vestibular seguem abertas até o dia 9 de maio. São 9 cursos agora ofertados para esse vestibular de inverno, para que os alunos iniciem no segundo semestre deste ano, 2023. E claro, como você falou, para nós é realmente muito bom ter uma mudança, uma oxigenação no nosso processo seletivo. Então a gente vinha fazendo as entradas, a nossa seleção apenas pelo SISU, desde 2011. E agora nós voltamos ao vestibular que fazíamos antes disso, né? Então como uma forma também de nos aproximarmos mais do nosso aluno local e regional. O vestibular de inverno da UTF-PR será composto por duas provas. Uma com 60 questões objetivas de conhecimentos gerais e a outra de redação. Essas provas serão realizadas no dia 4 de junho. A inscrição custa R$ 150,00 e deve ser feita pelo portaldocandidato.funtef.org.